E aí Você perguntou aí uma proposta bastante livre de possibilidades, mas não ficou fraca para mim. Uma coisa que ficou fraca, talvez, é que você está preocupado com o instrumento do mecanismo. Isso é a cereja, né? No fundo, eu, como sintético, quero desenvolver metodologias para que elas sejam aplicadas, de certa forma, em alvos que me interessem. Agora, não ficou claro para mim, onde você quer aplicar, se é o caso, se é a preocupação da maioria desses concordos? Porque hoje em dia, as agências estão sempre ocupadas. Aplicação direta. Olha, eu não mostrei alvos, mas, por exemplo, de todas as classes que eu mostrei naquele primeiro slide, eu poderia aplicar diretamente essas metodologias para obtenção de análogos estruturais, por exemplo, que é interessante do ponto de vista medicinal, você buscar... Mas, no caso medicinal, você faz tudo um dia, porque eu estou aqui, salvo, entanto, vários compostos do laboratório dele, dentro de vocês, que eu acho que era de uma malária, salvo, eu não sei dizer. Parece que sim. Isso é do Dessói. Ah, do Dessói? Ah, então é exatamente isso. Não era Chagas, era malária? Não, não tem Chagas. Acho que era Chagas. Mas você queria de dar sinfonso. Sim. E no seu caso, se for esse, o objetivo, o fato, seria para quê? Olha, professor, realmente eu não parei para visualizar um alvo. Um alvo exato eu não tenho. Mesmo porque, eu acho que, dentro da química orgânica sintética, a gente, eu não sei se esse é o pensamento correto da FAPESP, mas o que a gente observa é, cada vez mais, pessoas trabalhando no desenvolvimento de novas metodologias que, de fato, levem a uma diversidade estrutural bastante interessante e não propriamente aplicado para uma estrutura específica. Entende? Então, a ideia é você conseguir uma metodologia que te dê um arcabouço de possibilidades. E, dentro disso, obviamente, você pode desenhar um alvo, escolher um alvo específico e trabalhar com isso. Não estou preocupado com um alvo molecular, porque eu estou perguntando se seria para câncer, malária, tuberculose, doido do vírus. Até um encravado, professor. Até um encravado, obviamente. Eu pergunto, porque, se eu mandei um encravado, que o FAPESP me encravou lá, que eu metade já tinha publicado o FAPESP enquanto eu estava escrevendo o motivo, e o FAPESP devolveu, por isso que eu não tinha observado que a gente não tinha sido publicado, né? E não tinha uma aplicação do tempo. Aí ele falou, arranja uma aplicação para isso. É um absurdo, né? Não, eu entendo o seu questionamento e acho que é importante. Bom, eu acho que a minha ideia foi apresentar o geral. Obviamente, eu tenho recursos limitados, né? Eu vou focar em alguma coisa, especificamente em alguma transformação. Tendo sucesso, eu acho que você tem toda a razão. Escolher um alvo, fazer uma pequena síntese, uma aplicação. Isso é uma síntese formal, alguma coisa do gênero. Para encorpar o trabalho nesse sentido e tentar se fechar em vários pontos. Mas eu confesso que nesse início de carreira, eu não tenho a pretensão de trabalhar com síntese total. Porque, por exemplo, eu fiquei quatro anos trabalhando arduamente para finalizar uma síntese. E os recursos que você tem que ter, o almoxarifado que você precisa para você dar para o seu aluno a opção de mudar de rota e não ficar quebrando a cabeça na mesma coisa, tem que ser grande. E eu sei que hoje eu não tenho a possibilidade de conseguir isso. Agora foi, a gente conseguiu um projeto FAPESP e eu tenho 70 mil reais para comprar de reagente. Não vai dar nem para começar brincadeira. É pouco, é muito pouco. O que eu tenho a possibilidade de fazer isso? É muito bom. Entre outras coisas, o sangue ignorante não é. Agora, o cobalto 2 é D5. Vai ser paramagnético. Tem o cobalto 3 é D6, se tiver um complexo. Sim. Depende, né, Edu? Isso não vai atrapalhar assim? Olha, depende muito. Não existe uma regra que diga, é paramagnético, não vai aparecer sinal nenhum. O que pode acontecer, isso eu já vi... Vai dar. Exatamente. Só que para mim isso não importa. Eu não preciso de resolução, não preciso de sinal. Se aparecer para mim um morro fininho, para mim já está muito bom. Porque aí eu consigo trabalhar com as técnicas bidimensionais, por exemplo, de... Sei lá. Fazer um noizinho e eu vou conseguir. Entendeu? Alguma informação estrutural. Outra festa em memória. Por exemplo, né? As imagens são digitais. É. Então é mais ou menos por aí. Obrigado. 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 a química sintética que tem, apesar de fazer química de produção naturais. A pergunta outra é, por que você estudou só pelo cobalto e não por outros metais que também poderiam? Olha, eu estudei um pouco, isso é uma coisa que eu tenho estudado aos poucos. A química de organometálidos não é a minha formação, então eu estou aprendendo. O que eu observo é o seguinte, algumas reações de ciclização, por exemplo, com cobre, dependendo do tipo de ligante, levam também a uma coisa muito parecida com o que eu observo, por exemplo, a esse tipo de estrutura. Manganês pode promover também esse tipo de transformação. Mas, acho que para mim, investigar outros metais pela simples reação de ciclização e formação do tetraediforano, isso é uma coisa que não tem tanta relevância mais, na minha opinião. Porque você tem uma química enorme já dentro disso, que funciona muito bem. Então, a gente pode falar em termos de ressonância e formação do tetraediforano. Isso que tem, sim, exatamente. Quando há formação do tetraediforano, tem, você tem uma modificação muito bem em termos de levar maiores... Um dos sistemas bom do que o outro, mas em termos de ressonância, ele vai resolver o seu problema. Então, você vai poder fazer ressonância com aquele metal? Sim. Tomara. Uma coisa que... Não, o Giba trabalha especificamente, provavelmente não. Tinha conversado um pouco com o Tormena sobre isso. Imagina. O de cobalt, o de cobalt tem uma jama bastante grande também, tipo, sabe? Exato. Então, a mesma coisa interessante, só exatamente como esse foi. É muito, um pouquinho, assim, uma coisa, né? Talvez, por isso que ele não tenha convidado, você fazer morrer. Pois é, eu me questiono por quê. Eu nunca vi um exemplo usando... Simplesmente, o... O cara faz a reação, coloca o Salen e fala, não reagiu. Nada, nada, nada com o Salen. É uma coisa que eu acho que não custa fazer pequenas experimentações. Eu acho que o Tim, o Tim, você tem bastante cobalt, Salen, lá, né? Não sei o que... Na verdade, ele usa cobalt, Salen, direto. É. Isso é um negócio. É. Bom. Vai dar certo muito bem. Vai dar certo com o Branco, né? Então, é... Então, tem chance. Mas pela reatividade, né? Não tem nada... Cobalto não é o meu melhor amigo. Em relação aos periféricos, ligantes, você tem alguma preferência de ligantes? Olha, a questão é o seguinte. Até hoje, essa transformação só funciona com acetilacetonato. Eu não vi nada diferente disso. Base de chifre, nenhum exemplo. Mas você mostrou, por exemplo, uma base de chifre hidroidentada. Isso, não, aquilo é... Uma hidroidentada, por exemplo, funciona... Então, teria que realmente proceder a reação e verificar. Às vezes, pelo mecanismo de ligação do mundo, não pode ser impossibilitado. Exatamente. A base de chifre hidroidentada. Exatamente. Existem as bases de chifre hidroidentadas, exato. Acho que esse seria o ponto. É impressionante como a reação é limpa. Você observa só um spot na placa. E isso deve ser em função do metal que você está usando, que possa... Possivelmente, a etapa de... Se, de fato, passa pelo cátion radical, é na etapa de complexação da dupla ligação com o cobalto. Você tem a formação do cátion radical, só que essa espécie continua ligada. E, em seguida, você tem a ciclização. Só que superóxido de cobalto já são descritos na literatura e eles formam exatamente... Ou, pelo menos, é proposto a formação de cátion radicals em outros tipos de transformação. Mas nessa reação, talvez pela cinética, por ela ser... e por você estar fazendo isopropanol, não sei se isso teria alguma influência, você favorece apenas essa transformação. Já na química específica com radicais, quando eu troco isopropanol e coloco o ciclo hexadieno, aí você observa a formação de alguns outros produtos. Mas aí, muito em função daquilo que você disse, a química de radical é um pouco mais complicada. E aí vem a ideia de você tentar fazer a coisa intramolecular. Porque aí você favorece muito essa questão dos aceptores. A química de radicais intramolecular funciona muito bem. Tem aí exemplos que não vale nem a gente ficar mencionando. Eu acredito que vai funcionar nesse sentido. Mas por esses precedentes. Agora, realmente, é... Eu posso ter... Ou eu vou ter sucesso ou fracasso. Eu não vou ter meio termo nisso. Porque se não funcionar... É zero ou um. Não dá para improvisar. Ou a química funciona ou ela tem que ser abandonada. Não tem como... Comentário do processo que você tem. Excelência do caso. Bom, primeiro, eu queria abrir a apresentação, mas mais ainda pela tua resposta. Eu acho que é a resposta que sempre eu espero de alguém que vai trabalhar na universidade. Eu acho que universidade... Eu acho que você teve muita coragem para dar essa resposta. E para... Eu espero que você siga nessa linha. A universidade não é... Eu acho que você tem que ser polêmico, mas... A universidade não é uma família de parafusos. Estão equivocados. Ou seja, se vai levar 20 anos em dar-se conta do erro. Eu acho que a universidade é um lugar para formar cedos. E os cedos se formam principalmente com ciencia básica. Sem necessidade de ter algo que vou vender na próxima feira, no domingo. Eu acho que... Eu acho que... Sentar as bases do conhecimento e é assim que a ciencia andou. Por isso temos muitas coisas. Sentar as bases da ciencia, estudar os mecanismos e por que as coisas funcionam. E se não funcionam, também não é um fracasso. Mas eu acho que... Eu acho que tem gente que pensa ainda dessa forma. E esse jogo... E que ele um pouco vai contra a maré. O que a maioria dos... Muitos dos assessores não vieram. Porque se isso não serve para fabricar parafusos. Probabilmente não tenha nenhuma aplicação. Se esqueçam de como a ciencia foi feira. Me encantam agora esses personagens acetonados. Porque... Temos trabalhado muito com uma metáloga aromatizada de isso. Então... Acho que é uma linha... Interessante. Parabéns. Obrigado. Tomar. 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 ESTH. Poucaição. Comanagement. Obrigado.